E já está aberto o edital para selecionar os artistas que querem expor os seus trabalhos aqui no Museu de Artes de Montenegro no ano que vem. A Priscila Nunes é diretora aqui de Cultura. Priscila, como é que funciona esse edital? Quem é que pode fazer parte e se inscrever nesse processo? O edital está aberto, então podem se inscrever artistas que tenham realizado uma exposição individual e três coletivas. E a gente também tem a modalidade de iniciantes nas artes, que então são artistas que não participaram de mostras ainda. Então a gente tem para esses dois públicos. E onde as pessoas podem ter acesso a esse edital completo, ver todos os detalhes, as informações? O edital completo está no site da Prefeitura e ele também está na nossa página do Facebook da Estação da Cultura. E lá a gente tem na íntegra tanto o edital quanto o regulamento e a ficha de inscrição. E qual é o prazo para os interessados aí se inscreverem? Ele abriu dia 10 de outubro e ele vai até 4 de dezembro, a entrega dos portfólios. E aí depois a gente ainda tem as duas outras datas, que é a data de divulgação dos artistas selecionados, que é dia 11 de dezembro. E aí para se organizar para o ano de 2018, a gente ainda tem a data da publicação da agenda de exposições do MAM, que vai ser no dia 20 de dezembro. Então o pessoal já vai ficar preparado para o ano de 2018 se organizar para as exposições. Essa é uma oportunidade importante para os artistas poderem mostrar seus trabalhos aqui no MAM, né? Sim, tanto os artistas do município quanto do estado, do Brasil, do mundo. Então nós estamos abertos para todos os artistas que quiserem mesmo aproveitar do nosso espaço, que é tão rico, para fazer as exposições aqui. Tá certo, Priscila. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Então, fiei o convite para os artistas que querem expor seu trabalho aqui na Estação da Cultura. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. Tchau.